A queda de granizo na tarde da última terça-feira, dia 8, trouxe sérios prejuízos aos produtores de fumo do município de Santa Terezinha, no Alto Vale do Itajaí. Fumicultores de diversas localidades tiveram perdas na lavoura. Pra cá foi forte o granizo. Olha o tanto de granizo que tem aqui. Acabou-se com o fumo. Sobrou nada. Um levantamento será realizado, porém já se sabe que muitos agricultores tiveram perdas totais. O valor do prejuízo também ainda não foi calculado. Agricultores que já estavam com tudo pronto para começar a colheita da safra deste ano, nos próximos dias, viram todo o trabalho ir por água abaixo em apenas poucos minutos de granizo. Maurício Sampi para a Rede Web TV, o Alto Vale, passa aqui. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto